A vacinação contra a Covid-19 em Nanuque entrou em mais uma etapa. A mesma já estava sendo feita de casa em casa, mas para acelerar o processo de imunização, o município iniciou o drive-thru. Sendo assim, as pessoas podem passar no local e serem vacinadas de forma mais rápida. Estamos com as equipes vacinando as pessoas em casa, mas esse drive-thru é mais uma opção para você morador de Nanuque. Temos uma equipe de logística preparada desde as primeiras horas de hoje. Estão trabalhando muito para que esse drive-thru seja um sucesso. Os idosos que não puderem se deslocar até o drive-thru serão vacinados em casa. Você que está em casa, está acamado, não se preocupe. A vacina irá até você. Se você quiser vir aqui, será um prazer para recebê-lo, ter uma estrutura pronta para ser vacinado rapidamente. Se você, porventura, não tem carro, tem condição de vir andando, não tem problema. Temos estrutura aqui também para vacinar para quem chegar a pé. O drive-thru iniciou nesta sexta-feira às 8 horas e vai até às 16 horas. No sábado, será das 8 às 13 horas. E durante a semana, também terá o drive-thru das 8 às 16 horas. Para se vacinarem, os idosos devem comparecer com o documento com foto, CPF, cartão de vacina e cartão do SUS. Caso eles não tenham essa documentação, devem comparecer à UBS mais próxima para a realização do cadastro. Para essa etapa, o município conta com 540 doses, divididas entre vacinação em residência e drive-thru. Existe uma projeção de mais doses serem entregues ao município na próxima semana. Nayana é coordenadora da equipe de vacinação e explica como está sendo o processo de aplicação. Hoje, aqui no nosso drive-thru, a gente está vacinando a vacina AstraZeneca. O aprazamento dela é de três meses. A gente está tendo alguns pacientes até que estão querendo escolher o laboratório, mas as duas vacinas são super de confiança. A gente está seguindo a orientação do Ministério da Saúde, que pediu para vacinar com a AstraZeneca. E quem já vacinou com a Coronavac e está vindo no nosso drive-thru para tomar a segunda dose, vai tomar com a Coronavac. Mas a primeira dose, acima de 83 anos, de 83 a 89, a gente está fazendo a AstraZeneca. Seu Manuel Amaral, de 88 anos, aguardava ansioso e foi o primeiro a ser vacinado pelo sistema drive-thru. Eu me chamo Manuel Amaral Costa, moro na Juiz de Fora, tenho 88 anos. Estou tomando a primeira dose, estava ansioso para ser vacinado. E para quem esperava tanto por esse momento, o sentimento é de alegria e esperança. Olha para mim, a senhora está feliz? A senhora está feliz por ter recebido a vacina? Então, a senhora estava louca para chegar esse dia? Que gracinha!